Eu sou Leandro Vianna e no décimo e último episódio de House of the Dragon, a gente viu ali o Daemon cantando uma canção em alto valiriano pro dragão Vermitor, conhecido como Fúria de Bronze, Ira de Bronze. A gente já falou sobre isso no podcast com a análise completa do episódio, tá um papo muito legal, convido vocês a assistir inclusive, mas nesse vídeo aqui a gente vai trazer o significado e a tradução dessa assombrosa canção de Nená. Talvez o vídeo tenha alguns spoilers bem lá pra frente, mas aí eu vou avisar quando for algo muito explícito pro futuro da série. Enquanto isso, na tradução, no significado da música, da canção, não tem. Então, vamos lá! Bom, pra quem não sabe, o alto valiriano é uma linguagem fictícia e o George Martin não criou sozinho esse idioma. No livro, a gente tem algumas expressões, tipo o Valar Morghulis, que é todo homem deve morrer. O maior trabalho dessa criação ficou pro David Patterson, que é um especialista em idiomas e fictícios, né, que desenvolveu o valiriano pra Game of Thrones. Ele partiu do sistema de sons que o George Martin tinha estabelecido nos livros. E o mais incrível é que tu pode estudar o alto valiriano lá no Duolingo. Sabe aquele aplicativo que te ajuda a aprender outras línguas? Hoje, mais de 500 mil pessoas já fizeram ali os exercícios online pra aprender a ler e falar o idioma. Segundo o livro, o alto valiriano não é uma comunicação cotidiana. Ela era, sim, utilizada pela nobreza. Depois dessa mega introdução, vamos então pra canção de Nená, que o Daemon utilizou pra acalmar, pra se conectar com o dragão Vermitor. O título dessa canção é Harus Bartosi, que se a gente for traduzir, é como se fosse ali Três Cabeças. E a letra é a seguinte. Respirador de fogo, líder alado, mais duas cabeças para um terceiro cantar. Parece assim só uma canção de Nená bonitinha, sem contexto, mas se a gente for analisar, ela é poderosa e tem um significado muito importante. Ela fala do Aegon, o Conquistador, e de Valyria. Nesses primeiros versos, a canção cita três dragões. Ela tá descrevendo aqui Aegon, o Conquistador, e suas duas irmãs barra esposas, a Visenya e a Rhaenys. E assim, se tu chegou até aqui, então, vou te pedir, não custa nada, dá um like e verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso pra ajudar o nerdverso. Já a segunda estrofe fala ali de fogos e de magia, e dá uma forte menção à Valyria, aos sacrifícios mágicos de sangue feitos em Valyria, que era um lugar que existia ali muitas famílias com dragões. Os Targaryens eram apenas mais uma delas. Eu já expliquei isso em outro vídeo, que devido a um sonho profético, os Targaryens foram pra Pedra do Dragão, né? E nesse meio tempo, então, aconteceu a Perdição de Valyria, que é um evento que fez todas as outras famílias e dragões desaparecerem do nada. A Terra, ela foi devastada por incêndios, desastres naturais, e se teoriza que essa Perdição de Valyria, ela aconteceu por causa da magia do sangue. Essa destruição foi o preço a ser pago pelas feitiçarias. Assim, ó, se tu não tá entendendo nada, é só um resumão aqui, porque nesse livro, assim, tem alguns relatos que os dragões, eles não são animais naturais. Eles são ali um experimento, é uma mistura de magia, alquimia, genética, que uniu outros dois bichos. E por feitiçaria, então, surgiu os dragões. Então, por isso que a canção diz que os fogos falaram e o preço foi pago com magia de sangue. Também existem teorias que nessa feitiçaria também usaram um outro elemento, que é o sangue humano. E daí, isso explica muito, assim, o porquê dos Targaryens, eles conseguirem domar, se conectar com os dragões. Mas, enfim, voltando, assim, pra canção, a última estrofe, então, fala das palavras de fogo, que daí representa o sonho do Aegon, e aquela inscrição também da profecia que tem, que aparece toda hora naquela daga valeriana, e também tá se referindo aí à cerimônia de casamento valeriano pra ligar os três Targaryens através de fogo e sangue. O casamento entre Aegon, Visenya e Rhaenys. Que é o motivo, então, pelo qual o sigilo ali, o brasão da casa Targaryen, é, sim, um dragão de três cabeças, e também isso dá nome pra canção. E desse jeito, então, os três Targaryens, eles são capazes de voar livremente pro Asteros, e o Daemon, cantando essa música pro Vermitor, ele tá prometendo ali que o dragão, ele logo, logo, vai conseguir um novo cavaleiro, e que ele, então, vai poder voar como foi destinado a ser. Essa canção também é um prelúdio, porque vai acontecer na série, não é, sim, só uma cena aleatória, é, sim, uma preparação pra introduzir seis novos dragões em House of the Dragon, e a partir daqui, então, o vídeo vai conter alguns spoilers, vai ficar o aviso aí pra vocês, pra quem quiser esperar, então, até 2024 pra acompanhar a série. Mas o episódio foi dito, então, que tem mais dragões do que pessoas capazes de montar, do que Targaryens. No livro é relatado que somente quem tem sangue Targaryen pode domar, pode se conectar com o dragão. Então, o príncipe de Aceres, ele tem a brilhante ideia de convocar todos os bastardos Targaryens pra ver quem vai conseguir, então, se conectar com os dragões, né? E, tipo, daí vai aparecer vários casos, vai ter lá o tatatataravô do filho bastardo de um Targaryen. Então, se tu tem uma porcentagem mínima no sangue, assim, dessa família, talvez tu vai ser capaz de se conectar com o dragão, né? No livro, tem um caso de uma menina que não tem nenhuma característica dos Targaryens, e ela consegue montar, né? Eu espero que a série responda se realmente ela tem, assim, alguma linhagem Targaryen, tem no sangue ali, ou se ela é apenas uma exceção, né? Mas também pode deixar no ar isso e abrir discussões pra várias teorias. E como o que não faltam em Westeros são bastardos de Targaryen, vai aparecer muita, mas muita gente aí querendo reivindicar, querendo tentar domar o seu dragão. Só que tem um personagem, o Hugh Hammer, o Hugh Martello, que vai ser bem-sucedido, vai domar o Vermitor, né? Que é o dragão que o Daemon cantou essa música, e que era montado pelo rei Jairis. No podcast, a gente explica um pouco mais sobre isso, mas o porquê, né, o Daemon canta essa música, não existe explicação nos livros. A gente pode teorizar aqui como o Daemon, ele era neto do Jairis, talvez ele tenha presenciado esse hábito do seu avô de cantar pro dragão, e utilizou então essa mesma técnica. E voltando a falar do Hugh, o maluco vai montar o Vermitor, ele vai lutar várias batalhas pela rainha Rhaenyra. O Vermitor, ele tem mais de 100 anos, nesse momento, ele é o segundo maior dragão, perde só pra Veigar em tamanho. E o resto, então, eu deixo pra contar em outro vídeo aí, pra gente não perder o foco aqui, que era a canção. Mas, comentem aí se vocês tiveram um outro entendimento da canção do que o Daemon cantou pro Vermitor, falem quais outros vídeos vocês gostariam que a gente trouxesse no canal, histórias, personagens, enfim. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de também ouvir e de ver as nossas análises no podcast, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho